Fala pessoal, todos bem? Sejam todos muito bem-vindos. Eu sou o William Godoy. Esse vídeo tem o patrocínio da 1XBet, que é uma empresa bookmaker, que garante a vocês grandes ganhos e pagamentos rápidos. O nosso cupom promocional exclusivo para vocês inscritos no nosso canal é Godoy1X, que te dá 200% de bônus no seu depósito. É isso mesmo. O link está na descrição do vídeo, no nosso comentário fixado. Acessem a 1XBet, baixa no celular de vocês na hora de realizar o seu depósito. Aí você não se esquece de preencher com Godoy1X para você pegar e resgatar esse 200% de bônus. E a partir dali, faça o seu palpite vencedor. Jogos de sábado, tem Borussia e Real Madrid, Corinthians e Botafogo. Aproveite tudo aí na 1XBet. Galera, três temas aqui para a gente falar. Um eu acho bem interessante para a gente comentar. Vamos aproveitar. É raro tocar num assunto como esse, sobretudo um atleta. Então é bacana para a gente falar aqui. Primeiro, a lesão do Ayrton Lucas vai mal coincidir com o momento que o Flamengo não vai ter o Vinha. Então existe uma enorme possibilidade do Flamengo ter o jogo contra o Grêmio nessa partida sem lateral esquerdo. Não vai ter nem o seu titular, nem o seu reserva. Ninguém é à disposição para esse jogo nesse período dessa lesão de recuperação do Ayrton Lucas. Então calhou bem num jogo que o Flamengo não vai ter lateral esquerdo. A possibilidade é grande. Sobre o Fabrício Bruno, da mesma forma que eu havia falado para vocês, que ali era o sonho do cara, que não tinha mais o que se fazer. Aceita a proposta. Apesar da proposta dessa é boa. Mas mesmo se fosse uma proposta assim, não fosse tão boa. Era o sonho do cara. O mesmo atleta que tem esse sonho, parece que, peraí, ele tem um sonho, mas não é por qualquer salário. Então pode ser que não se cumpra essa negociação, pois o salário que o West Ham iria pagar ali ao Fabrício Bruno não é tão diferente a ser um salário que o Flamengo já paga ele, que já é um absurdo, como vemos, né? E que aí, por isso, ele não se animou tanto. Cara, isso só mostra uma coisa. Mostra duas, né? Que o sonho não é tão grande assim, né? E o principal, o Flamengo tá pagando muito, né? Porque, meu amigo, se você olhar a arrecadação do West, a gente tá falando de time de Premier League. Não é da primeira prateleira, mas é da segunda. A arrecadação desses caras é absurdo. Então, peraí, o Flamengo, né? Aquilo que a gente sempre fala, né? O Flamengo paga bastante, então, né? Porque a diferença era pra ser grande já pra uma condição normal. Além disso, a moeda. Né? A gente tá falando, né? Da Inglaterra, enfim. Bom, vamos lá. Acontece o seguinte. O Davi Luiz trouxe um tema muito bom. Muito bom pra gente debater, pra gente falar. A torcida do Flamengo, ela está mais triste? Pois bem. O Davi Luiz, ele acabou falando o seguinte. Acho que é mais um problema mundial. Estamos vivendo num momento onde as pessoas estão ansiosas, depressivas. As pessoas estão imediatistas e já não têm paciência para nada. Onde, infelizmente, a tristeza está imperando mais que a alegria. E dentro do esporte, as pessoas estão deixando que o mas, mas, exista muitas vezes. Esse é um time muito bom, mas, esse jogador é muito bom, mas, minha vida está boa, mas, meu trabalho é bom, mas, esse mais faz com que as pessoas deixem de enxergar o que elas podem desfrutar. Cara, que tema complexo, hein? Que tema complexo. Para começar, lamento que a plataforma, ela não estimule os meus colegas de YouTube a debater com mais profundidade esse tema. Por quê? Não dá audiência esse tipo de tema. Não dá, não chama atenção. Então, eles não vão debater sobre isso. Mas, é um bom assunto para ser falado. Eu acho o seguinte, galera. Principalmente a internet. Principalmente a internet. As pessoas, elas estão mais imediatistas, elas estão mais ansiosas. Está mais... Está duro, porque o dia a dia está duro? Sim. Está. Fato. Acontece que a internet, ela encoraja o cara a refletir as negatividades dele. Só que, esse assunto, ele abre muitos paralelos. Que é o seguinte. Hoje, nós estamos vivendo uma época da polarização sobre qualquer relação que você tenha. Seja ela pessoal ou seja ela virtual. Para tudo hoje em dia, existe a polarização. Então, esse 8 ou 80, ele faz, muitas das vezes, que a pessoa acabe tomando um caminho completamente desvirtuado da realidade. O equilíbrio, hoje, ele não é valorizado. Seja em qualquer... Qualquer. Tudo é muito radical. Seja as suas opiniões e tal. E sentimentos também estão assim. Então, da mesma forma que, na minha opinião, o torcedor do Flamengo, ele exagera negativamente, ele também não pode ser um exagerado positivamente. Por que não ter um equilíbrio? Mas só que, hoje, as coisas estão demonstrando para a gente que o equilíbrio não compensa. Vou trazer rápido para a comunicação. Hoje em dia, os meus colegas cansam de trazer o vexame e o vergonha. Cansam de trazer. Cansam. Não há razão racional nenhuma para o cara ficar esberrando, revoltado. Tem vezes que é um teatro enorme. Mas o quê? É necessário ele fazer aquele teatro, porque senão ele não vai ter audiência. Pois, o que a audiência quer é aquela performance. E aí ele entra no personagem e faz aquilo. Pois não tem. Não tem. Tem que ver nitidamente que é forçado. Pois bem, da mesma forma que não dá para o cara chegar e falar que está tudo mil maravilhas e tal. Dentro do Flamengo é o mundo do fica Tite fora Tite, que na verdade é cobro Tite. É o cobro Tite. Né? Mas é tudo muito polarizado. Outra situação que é clara. A internet, ela, essa cobrança pela internet, ela premia o cara e é sintomático, tá? Eles têm todo o mesmo perfil. O cara usa uma foto genérica, um nome genérico. Por que ele cria esse personagem virtual? Para ele derramar tudo o que ele precisa. Que é raiva, vaidade, inveja, rancor, negatividade. Então, tem muitos torcedores que estão travestidos assim. Muitos. Eles não têm coragem de botar a cara deles, não têm coragem de botar o nome deles. Eles não têm coragem de ser eles. Eles têm o perfil. Aí eles criam um personagem e botam uma foto de um cachorro, botam a foto de um jogador de futebol, botam a foto de um anime, botam a foto... E um nome, não sei, reduzido. Não é sua identidade. Mas ele assume aquela identidade para ele refletir aquilo que ele é. Uma pessoa. Né? Então, tá cheio de perfis podres, assim, na internet. E isso tudo vai alimentando, né? Com a torcedora do Flamengo e tal, da internet. E além disso, tem a fantasia. Que também é um grande problema. Que é aquilo bem fora da realidade. Que acha que o time vai de uma hora pra outra. E hoje trata-se, por exemplo, de um trabalho de seis meses, de sete meses, e até de um ano, como a gente vê, como muito tempo. O que é verdade. Pois a gente tá tão acostumado a três meses, que quando a gente vê algo de um ano, a gente acha que já tem que... E também, junto com isso, tem o Jorge Jesus. O Jorge Jesus, poxa, se ele fez o que fez com poucos meses, agora eu quero que todo mundo faça com poucos meses. Então, eu acho que o Davi Luiz, ele tem muita razão. A minha razão, na minha opinião, ele perde um pouco ali, porque dá a entender que parece que você tem que estar também do outro lado. Eu acho que sóbrio. Eu acho que tá faltando o torcedor, enfim. Nós, humanos, sermos mais sóbrios pra todas as nossas relações, do nosso dia a dia, inclusive nas suas manifestações na internet. O que é muito legal, onde eu estou, pois eu tenho um contato diário com vocês. Eu leio os comentários de vocês, eu participo das lives com vocês, porque vocês estão comentando e eu vou ali, né? Eu que participo com vocês, na verdade. Vocês estão participando comigo. Então, essa troca nossa faz com que, de uma certa forma, a gente tenha um certo entendimento, esteja por dentro. Eu concordo muito. Eu vejo muito isso. Eu vejo demais isso. Então, assim, ele tem muita razão. Contudo, eu acho que falta o equilíbrio. O equilíbrio, ele é bom pro Flamengo, ele é bom pro torcedor, ele é bom pra vida, ele é bom pra tudo isso. E eu acho que a gente tá se perdendo um pouco nisso. Nem ser tão entusiasta, mas também não precisamos ser depressivos. Vamos ser justos, vamos ser honestos, vamos ter equilíbrio. É o que falta na nossa vida, é um pouquinho de equilíbrio. E aí pra tudo. Até pra torcer, até pra se expressar na internet. Um grande abraço a todos vocês. Continue se cuidando. A gente vai se vendo por aqui. Se cuidem. Um grande abraço.